A gente tem um atleta convidado competindo com o meu parceiro de equipe, o Maxime Marrô, fazendo uma segunda dupla para a Cannonday. E a gente está super surpreso com o desempenho dele, porque ele é um garoto de 19 para 20 anos. Foi uma experiência incrível. Eles são os top guys do mundo. E poder ficar com eles, conversar com eles e rar com eles foi incrível. E ver o Manny, o Henry e o Yellow, desde o dia 1, foi muito inspirador. Hoje a ideia é tentar economizar um pouco, principalmente nos primeiros 65km. E depois a gente tentar definir a prova ou se defender bem na parte final. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá.